Música Salve, salve, galerinha do Youtube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao seu nosso canal! E hoje eu venho trazendo para vocês mais um daqueles sites que estão tentando roubar sua conta aqui num site sobre GTA, digamos assim. Estão dizendo, a comunidade novamente se reuniu e estão colocando ao ar um site para gerar dinheiro para usuários. Sendo que isso é uma verdadeira farsa. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Bom, eu não vou deixar o link na descrição, mas é facilmente você achar aí na internet. Eu não vou deixar para vocês, porque isso aqui é um vírus do caralho. Eu estou entrando nessa plataforma aqui com uma proteção paga, uma proteção, digamos assim, que eu tenho, que eu paguei. Então, não me responsabilizo por você entrar e fazer merda aí, viu? Mas, por favor, preste atenção. Esse site não funciona. Esse site não te dá dinheiro. Ele somente rouba sua conta e, na maioria das vezes, te bota um trojan em seu PC. Bom, nessa informação que a gente tem, né? Já basta, sim. Você já sabe que você não vai colocar informações pessoais aqui, né? Bom, muita gente está fazendo isso. Muita gente está colocando informações pessoais aqui nesse site. É um site que não tem a mínima procedência. Bom, se vocês quiserem comprar uma conta no GTA, falem com algum modder no Facebook. Eu estou anunciando aqui um modder que é o Cadu, tá ligado? O cara é mano demais, o cara é foda demais. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar alguma conta com ele. Ele é totalmente confiável. Ele é confiável. Já isso aqui, não. E eu vou mostrar para vocês porque muita gente está compartilhando o mesmo, tá bom? Bom, o que acontece? Aqui nesse site você coloca suas informações, você coloca aqui a plataforma, você blá, 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 isso e aquilo. E nada mais, nada menos que gera dinheiro para você. E depois que você aperte Generate aqui, primeiro você precisa colocar aqui. Olha para ver como o negócio é mentiroso. Entre com o nome do NBA2K15. Ou é 15? 15. Cara, o que isso tem a ver com GTA? Bom, o que acontece? Eles criam vários sites desse mesmo com o mesmo HTML. O que é HTML? É a formação de sites. É o script para criar os sites. Eles fazem isso com vários e somente mudam o domínio, somente mudam o estilo. Aí eles falam assim, ah não, vamos fazer do GTA, vamos fazer do NBA, vamos fazer do FIFA e etc. Geradores que não funcionam. Então, prestem atenção nisso. Não utilizem nada nesses sites. Não coloquem informações pessoais nesses sites. São sites que não tem a mínima procedência e não são modders verificados, digamos assim, que a gente confia. Modders confiáveis tem lá no Facebook um que eu já não sei, tá? O link aqui na descrição caso você queira comprar qualquer conta lá. O cara foi humilde pra caramba, então eu tô sendo humilde também com ele reverter, digamos assim, humildades. Mas alguns podem confundir que isso aqui seja pessoas que estão conseguindo dinheiro. É mentira. Isso aqui são um looping de imagens que ele colocou, sendo que aparece a mesma imagem e daqui a pouco vai aparecer. Ó, apareceu de novo aqui o Anouk, sei lá o que. Daqui a pouco vai aparecer de novo, ó. É sempre o mesmo negócio. Então não funciona. Prestem atenção e não coloquem informações pessoais aqui, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Eu vou fazer uma simulação aqui. Calma aí. Eu vou fazer uma simulação. Eu vou colocar aqui, ó. Blá, 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 blá. Vamos colocar, sei lá, Xbox 360. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. E vamos dar Generator. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ele começa a gerar coisas. Só que o que acontece, ele pede pra você conectar o servidor. E a partir daqui você começa a baixar porcariadas em seu PC. Eu não vou baixar aqui porque eu não sou idiota o suficiente. Eu tenho uma plataforma paga pra me proteger. Mas vocês aí que talvez não tenha, não entra nesse site, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Comenta o que você achou. Compartilha e se inscreve no canal. Tem um botãozinho vermelho ali embaixo. Isso ajuda muito na divulgação, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço e fui, galera! Quer comprar uma conta totalmente upada no GTA Online? Chame o Cauê lá no Facebook. Link na descrição.